Olá minha galerinha da segunda série do Ensino Médio, vamos fazer uma breve revisão do nosso assunto de história desse primeiro bimestre da Copelkin. Nós vamos rever um pouquinho da Revolução Francesa, o Império Napoleônico, quem foi Napoleão Bonaparte, a crise colonial no Brasil até a nossa grande independência do nosso país e também como aconteceu o primeiro reinado aqui no Brasil. Bom, para começar a gente vai ver sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1789. A França em 1789 vai estar sofrendo uma grave crise econômica e uma grave convulsão social. O que é isso? A população está revoltada com os impostos, a fome, a miséria, a falta de saneamento, tudo isso está levando a população a ficar numa situação de desespero. E aí vem a questão da monarquia do rei querer cada vez mais aumentar os impostos para que a sua soberania não diminua. Então, nesse contexto e também com a revolta dos camponeses contra a aristocracia, que é o grande medo, essa revolta dos camponeses com a aristocracia, que é o grande medo, faz com que o rei chame para si a ajuda de certos grupos da sociedade. E aí ele vai chamar para o lado dele e vai convocar os estados gerais. A França, ela está organizada em três estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. No primeiro estado, está o rei, família real. No segundo estado, está a burguesia. E no terceiro estado, está o povão. A grande maioria dos franceses estava no terceiro estado. Mas quando é convocado os estados gerais, cada estado vale um voto. Então, a nobreza e a burguesia se unem, dois votos. O povão mais um voto sempre fica na desvantagem. Então, quando o rei, ele chama os conselhos, a união desses estados para uma reunião, eles chegam pelo menos num acordo de criar a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Por que que eles fazem esse acordo? Que é uma maneira que eles acham de tentar amenizar aquela grave crise e aquela convulsão social que a França está passando. Os estados gerais é uma assembleia que ela é convocada num momento de crise e é onde os três estados participam. Mas o voto não é por cabeça, é por estado. Então, o povo sempre está na desvantagem. Como a gente já sabe, a França é uma sociedade estamental, ela é organizada em estamentos. O que que isso quer dizer? Que se eu nasci, nenhuma classe social, nenhum estamento, eu não consigo progredir para outra classe social. Se eu nasci na classe 3, no terceiro estado, eu nunca vou conseguir passar para a segunda ou para a primeira, porque eu nunca vou conseguir ter riqueza o suficiente para fazer essa mudança estatal. O primeiro estado e o segundo estado, eles têm privilégios, eles não pagam impostos e os impostos ficam apenas para o terceiro estado. Então, crise grave, crise econômica, fome, miséria e ainda altos impostos. Tudo isso fez com que a população se rebelasse e começasse assim a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é dividida em fase. A gente tem três fases para contar a história da França. A primeira fase é a Assembleia Nacional Constituinte, onde se chama esses três estados para modificar a Constituinte e aí vem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O segundo tempo vai ser da Monarquia Constitucional ou a Assembleia Legislativa. E a terceira fase é a Convenção Nacional. Na Convenção Nacional, a gente vai ter três situações. Três partidos políticos, os girondinos, os jacobinos e a planície. A planície, ela está no meio, ela não toma partido, ela está em cima do muro. Na Convenção Nacional, a maior briga é entre girondinos e jacobinos. E por último, dentro dessa briga, chega-se a uma conclusão através do diretório. O que é a Assembleia Nacional Constituinte? O objetivo dela era criar uma Constituição, aonde essa Constituição iria reger toda a França. Ela iria colocar regras, leis para toda a França, para todos os franceses. A Monarquia Constitucional é quando o rei, ele pode propor leis, mas ele não pode governar sozinho. Ele tem que escutar ao parlamento. E a Convenção Nacional é aquela fase onde os jacobinos conseguem tomar o poder dentro da França. Quem são os jacobinos? É um grupo político que vai ficar no poder durante três anos. E quando eles conseguem pegar o poder, eles vão fazer grandes mudanças através do partido organizado, que é a grande burguesia. E por último, vem o diretório, quando a França consegue a república. Ou seja, ela passa de monarquia para a república. No diretório, acaba-se a monarquia e consegue-se chegar à república. A república francesa, ela é interessante, que ela tem cinco pessoas no poder. Cinco pessoas para tomar as decisões do país. Então, a república, ela é constituída por cinco membros, aonde, em comum acordo, as decisões serão tomadas. Os jacobinos, eles eram de esquerda, os girondinos eram de direita. O que isso quer dizer? Os jacobinos eram o povão, os girondinos eram a elite. E aí, a gente tinha em meio termo a planície. Aqui que surge o termo, ser de esquerda, ser de direita. Que os países atualmente usam muito na questão política. Então, a França, ela sofreu por essa revolução. O povão conseguiu quebrar o maior símbolo de poder da França, que foi a Bastilha, que era um prédio de ostentação. E também é onde acreditava-se que existiam presos políticos. Porque as pessoas que eram aprisionadas pela elite, elas eram colocadas na Bastilha. E aí, a população acreditava que ali dentro tinha muito preso. Só que quando eles conseguem derrubar Bastilhas, eles percebem que não tem presos. Ou seja, quem era aprisionado, acabava também sendo executado. Então, quando consegue-se derrubar Bastilha, chega-se na ideia de que derrubou-se o poder francês. E aí, instaura-se a república. No Brasil, Colônia, D. João VI vem pra cá, fugido de Portugal, por causa de Napoleão Bonaparte. Quem foi Napoleão Bonaparte? Foi o grande herói lá da Revolução Francesa, que ajudou o povo, que conseguiu tomar o poder e que se tornou o ditator da França. E aí, Napoleão, ele começa a aumentar seu império. Ele começa a anexar territórios. Ele se torna o todo poderoso da Europa. E uma das coisas que ele faz é o bloqueio continental. Ele proíbe qualquer nação europeia de comercializar com a Inglaterra, que é um desafeto político da França. Portugal, que era aliado à Inglaterra e devia favores econômicos e políticos à Inglaterra, não aceitou essa regra imposta por Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão pega suas tropas para invadir Portugal. A família real, Dom João VI e sua corte, fogem para o Brasil. Por quê? Se eles ficassem em Portugal, Napoleão chegasse e eles tivessem um embate, uma batalha, e, porventura, Portugal perdesse essa batalha, Portugal seria anexado à França. Mas, como Dom João VI foge para o Brasil, quando Napoleão entra em Portugal, não encontra o rei, então ele não consegue fazer essa dominação. Quando o Brasil recebe a família real aqui, passa-se por profundas transformações. Pessoas são desalojadas de suas casas para poder acomodar a família real. A questão política da colônia se torna única em todos os tempos, nunca tinha se visto isso. Agora, um rei, ele passa o comando do seu país, da sua metrópole, através de uma colônia. Nunca tinha acontecido isso em toda a história. A metrópole é que comanda a colônia. E o Brasil, com a chegada de Dom João VI, ocorre que as leis, as imposições, saem da colônia para a metrópole. Dom João VI, quando ele chega aqui, ele faz logo uma primeira onda de mudanças. Ele faz, declara-se, a abertura dos portos às nações amigas. O que ele quer dizer com isso? Que agora não é só mais Portugal que tem que ficar navegando para lá e para cá. Que agora a Inglaterra também pode vir para esse território comercializar. Também cria-se o Jardim Botânico, traz o Banco do Brasil. Esse período aqui são de grandes mudanças dentro do nosso país. Quando Dom João VI, ele assina essa Carta Régia, dando a abertura dos portos, ele consegue acabar com o Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? A colônia só poderia negociar com a sua metrópole. Com a Carta Régia, ele libera o Pacto Colonial e ele passa a comercializar com a Inglaterra. Essa inversão de papéis aonde o rei está na colônia passando as ordens para a metrópole faz com que o Brasil se torne uma colônia mais produtiva. Porque o Brasil agora, ele se torna o centro político-econômico e social de um pedaço da Europa. Em 1810, dois anos depois que Dom João VI foge para cá, em Portugal vai acontecer a Revolução do Porto. O que é isso? São os portugueses se revoltando e pedindo o retorno de Dom João VI a Portugal, já que Napoleão Bonaparte já tinha desistido da perseguição devido ao descumprimento do bloqueio continental. Em 1817, no Brasil, a Revolução Pernambucana ocorre num período de seca, miséria e aonde os brasileiros na região de Pernambuco desejam a sua emancipação política. Eles não querem mais continuar sobre o comando de Dom João VI. Devido a família real estar no Brasil, em Viena, cria-se um congresso aonde se fazem alguns acordos. Entre os acordos feitos, tem um relacionado ao nosso país. O Brasil passa a se tornar Reino Unido de Portugal e Algarve. Por quê? Porque é um reino aonde tem um rei. Não é mais uma simples colônia. Em 1810, quando Dom João começa a fazer todas essas mudanças, ele passa também a assinar vários tratados pra organizar politicamente esse reino. Um desses tratados, ele assina um alvará para as indústrias, aonde ele autoriza que o Brasil passa-se agora a se tornar industrializado também, não dependendo apenas da Europa. Com isso, começam-se os primeiros vestígios de instalações de fábricas no nosso território. Mas a pressão é grande, Dom João VI tem que retornar a Portugal e aí ele deixa o seu filho, Dom Pedro I, aqui. Dom Pedro I veio criança pro Brasil. Então ele gostava dessa terra. Ele se considerava brasileiro. Só que quando ele assume o peso da coroa faz com que ele tenha que mudar certas atitudes. E isso acaba incomodando não só os portugueses, como também muitos brasileiros. Em 1824, é criada a primeira Constituição brasileira. Ela é formada por critérios semelhantes à Constituição francesa. Por que se criou essa Constituição em 1824? Porque antes nós tínhamos uma Constituição chamada Constituição da Mandioca. Que a grande preocupação era apenas valorizar os burgueses, os comerciantes e não o povão. Então a Constituição de Mandioca vai por água abaixo e agora em 1824 cria-se uma nova Constituição no Brasil. Dentre as regras nessa nova Constituição temos o quarto poder. Legislativo, Executivo, Judiciário e o Moderador. O que isso quer dizer? Que mesmo os outros três poderes tomando atitudes, mas que se descontentassem ao rei, o rei poderia usar do poder moderador para voltar àquela decisão. Foi na Constituição de 1824 que o voto passou a ser censitário. O que quer dizer? Homens com certo poder aquisitivo, maiores de 21 anos, poderiam votar. Então, população brasileira começa a votar? Será? Será que existem brasileiros nessas condições? Condição financeira boa, maiores de 21 anos, alfabetizados, mas é um início. E a nossa independência, como foi que ela aconteceu? Foi um golpe? Foi uma decisão? O que aconteceu para o Brasil se livrar de Portugal e se tornar um país independente? Bom, a independência do Brasil aconteceu depois que D. Pedro I começou a passar por pressões entre portugueses e brasileiros. Portugal não queria essa liberdade econômica dentro do Brasil. D. Pedro I não queria continuar dependente de Portugal. Então, começaram seus conflitos e por pressão D. Pedro I declara a independência do Brasil. Será que mudou alguma coisa? Quando o Brasil resolve se tornar independente a declaração da independência do país, ele tem que pagar uma indenização para Portugal e ele tem que também seguir certos requisitos. A indenização é para Portugal poder autorizar essa certa independência política. Os dois primeiros anos de D. Pedro I no poder após a independência foi bem crucial porque foram todos destinados à organização da Constituição. D. Pedro passa a ser autoritário, ele passa a cobrar altos impostos e tudo isso faz com que a população fique descontente porque ela percebe que a independência de fato não mudou muita coisa. O povo continua preso às regalias reais. Essa situação dessas regalias reais com autoritarismo com altos impostos começam a surgir no Brasil certas revoluções de caráter separatista ou seja querem se separar do atual Brasil e isso acaba também envolvendo a família real. D. Pedro I tem que mandar suas tropas para conter esses rebeldes. Um dos rebeldes que é contido é o Frei Caneca que ele acaba sendo decapitado. Frei Caneca ele era o líder da revolução da confederação do Equador na região nordeste do Brasil. No sul do país também tinha um conflito a guerra da Cisplatina aonde desejava-se o controle da região da bacia da Cisplatina que fica na região sul do país e também pega os países vizinhos aqui na América do Sul. Acaba-se fazendo um acordo entre Brasil e Argentina e uma região da Cisplatina se torna independente que hoje é a região do Uruguai. A guerra da Cisplatina fez com que o Brasil se tornasse um país economicamente quebrado derrotado e esgotado. D. Pedro I ele não aceita a derrota de ter que entregar esse pedaço de terra que hoje é o país Uruguai. Por que que teve esse acordo de paz entre Brasil e Argentina? Porque a Inglaterra interferiu e fez com que essa briga entre Brasil e Argentina acabasse e essa região não ficava nem para um e nem para o outro. Por isso surgiu o Uruguai. Outro fator que leva D. Pedro I a se tornar cada vez mais distante do povo é que cada vez mais ele se afasta dos ideais do povo e ele se aproxima ainda mais da elite. Ele se aproxima cada vez mais do partido português aonde deseja que o poder fique cada vez mais monárquico e hierarquizado. o partido português ele era contra essa independência e D. Pedro I mesmo tendo declarado a independência do Brasil ele passa a apoiar o partido português e isso vai gerar um incômodo aqui no país. Há uma grande insatisfação há revoltas populares e o partido brasileiro começa a tomar a frente da situação pressiona D. Pedro e D. Pedro acaba pedindo para sair. pressionado enfraquecido ele é abolido do poder então D. Pedro I ele tem que renunciar ao poder ele sai mas deixa o seu filho de 5 anos D. Pedro II para ser o seu sucessor que esse assunto a gente vai ver no próximo bimestre. Bom então o que a gente viu? Que na França a população mesmo sofrendo todo tipo de atrocidade ela resolve se unir ela consegue mudar um país consegue mudar um governo o seu líder Napoleão Bonaparte que no primeiro momento parece ser o herói do povo depois ele se torna ditatorial também e aumenta o seu império e graças ou infelizmente a Napoleão Bonaparte o Brasil acaba recebendo a família real começa-se uma nova realidade no Brasil há conflitos há movimentos separatistas há perca de território há ganho de poderes e D. Pedro I passa-se cada vez mais a se distanciar dos seus ideais que ele sempre estava do lado do povo e agora ele passa a não mais acreditar tanto que o povo teria esse poder mas ele passa a valorizar mais o partido português que era um partido que não aprovava a independência era um partido que segregava demais e aí veio o partido brasileiro consegue intimidá-lo consegue pressioná-lo e ele acaba renunciando então é nesse contexto da Revolução Francesa do início da colonização aqui da família real no Brasil desses primeiros conflitos da nossa independência que a gente tem que focar nesse bimestre eu espero que vocês acompanhem as aulas pela plataforma SAS as atividades enviadas pelo e-mail da turma e também pela TV Copelg